Oi mãe, olha o que eu ganhei da professora Oi filho, mas o que que é isso? Mãe, hoje a professora passou uma atividade de ciência E quem tirasse a maior nota ganhava uma rosquinha do Isímpio E eu ganhei Parabéns meu filho, continue assim viu? Obrigado mãe, eu vou guardar aqui na geladeira Mãe, eu posso brincar com meus amigos lá na rua? Por você ter tirado uma nota boa hoje na escola, eu vou deixar você ir Ó, mas daqui uma hora vem pra jantar, tá bom? Eba, acabou mãe, eu vou guardar minha mochila Nossa, me deu uma fome, deixa eu ver o que que tem na geladeira pra comer Nossa, o que que é isso? Deixa eu ver o que Ai que delícia, eu vou comer Meu Deus, isso parece uma rosquinha do Simpsons Deixa eu ver se é boa Ai que delícia Ih, agora eu vou comer minha rosquinha Quem pegou minha rosquinha? Só pode ter sido a Gabi Ai ela vai ver só Ô Gabi, foi você que pegou a minha rosquinha do Simpsons? Eu não, Gi Eu nem sei que rosquinha é essa E por que sua boca tá toda suja de rosa? Onde? Ah, isso é batom Ai que gosto ruim Tá vendo, eu tô me maquiando Eu ia me maquiar agora Hum, não sei não, viu Gabi Quando a mamãe chegar vou perguntar pra ela Ou melhor, eu vou perguntar pra galerinha de casa Galerinha, vocês sabem quem foi que comeu meu doce? Se você souber, comenta aí nos comentários E deixa sua curtida, me ajuda por favor Hum, hum, hum Hum, hum